Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora eu vou conversar com você que trabalha ou é apaixonado por motos. Você sabia que a Canopus Motos tem sempre uma opção feita sob medida para você? O consórcio nacional Honda, por exemplo. Com ele você paga apenas R$ 2,77 ao dia e dá adeus ao ônibus lotado. E tem também a seleção solidária Canopus, que transforma sua doação de roupas ou agasalhos em entrada para o financiamento da sua Honda Zero. É muita vantagem. E se você é mototaxista, as motos da Canopus atendem a legislação da categoria para você trabalhar sem susto, como esta que está aqui no nosso estúdio. E tem mais, BICNES de 6.800 por 5.999, zero de entrada e 48 vezes de 259. CG 150 Fan Air de 8.600 por 7.399, zero de entrada e 48 vezes de 312 reais. Gostou? Então procure agora mesmo uma loja Canopus. Para mais informações, ligue. 21 25 14 14. Canopus Motos é imbatível. Amaral Augusto. Olha, diretor, estava aqui pensando, não deixe os jogadores da Croácia descobrirem esse cantinho aqui não, viu? Porque o ar-condicionado aqui é especial, meu amigo. Não é brincadeira como a gente tem um estúdio completo. Não é que tem até onde tem uma frestazinha ali, Márcia Lasmar, tem uma saída especial de ar-condicionado. Olha. Amaral vive namorando aquele canto ali do estúdio, olha. Porque ali o ar-condicionado parece que é a funila. Chega, vem um friozinho assim, tipo 15 graus. 15, não dá no medir a temperatura, não. Mas é agradável, viu, Márcia? É bom, né? É bastante. 11 horas e 39 minutos. Ontem chegaram aqui na capital as seleções de camarões e Croácia. Aliás, a da Croácia está apreensiva, principalmente quanto ao calor, diretor. O diretor já está acostumado com o calor. Você sabe, Márcia Lasmar, que o nosso diretor, Ivan Nascimento, ele tem um sangue croata, sabe? Ele tem amaral. É uma tortura, Ivan, meu Deus do céu. Estão me dizendo que não é de Croácia. Eu tenho que mentir, dizer ar-condicionado quebrou, Ivan. Olha, tu é tão egoísta, cara. Eu estou morrendo de calor. Mas, Ivan, tu é mais calorista do que o normal, meu filho. Não tem condições. Pois é. O diretor, pelo menos, está mais aclimatado. Está mais acostumado com o nosso clima aqui da capital amazonense, diferente dos jogadores croatas que ontem chegaram à capital. Com cara de poucos amigos. Vamos acompanhar como foi. Solta aí, diretor. Uma recepção com sotaque brasileiro. O alagoano Davi Fonseca não se importa em gastar as economias para estar onde a Croácia estiver. Ele veio de São Paulo e daqui segue o rastro croata até Recife. Uma paixão intrigante que nem ele mesmo dá conta de explicar. Fico emocionado que eu não falo da Croácia. Não tem explicação. Esse é um amor hoje que eu não tenho explicação. Não consigo nem explicar o amor que eu tenho pela seleção croata. Eu acompanho desde 1998. Agora é a vez do croata, da Croácia. Faz três dias que Marcos chegou a Manaus. Tempo suficiente para sentir o calorão. A temperatura incomoda e preocupa quanto ao desempenho da seleção em meio a tanto calor. Explica o croata. O sol até deu uma trégua, mas o calor pode ser decisivo. Aliás, a seleção da Croácia sabe disso. Depois da derrota para o Brasil, pode até se dizer que agora os adversários aqui na Arena da Amazônia são dois. Camarões e a temperatura. A previsão é que a temperatura chegue aos 33 graus e pode até chover na hora do jogo. A seleção croata desembarcou na capital amazonense. Sob forte esquema de segurança, chegou ao hotel na zona centro-sul. Com cara de poucos amigos, jogadores desceram do ônibus e nem acenaram aos poucos torcedores. A bagagem parece mesmo pesada e a responsabilidade da estrela do time, Lucas Modric, só aumenta. E aí não adianta reclamar do calor. É, meu amigo. Aí não adianta porque o jogo na Arena é um jogo decisivo e a seleção de Camarões também desembarcou ontem aqui na capital. E para eles, o calor faz parte da rotina. Faz parte do dia a dia, Marcelo. Mas vamos ver como é que foi o desembarque e a chegada dos jogadores da seleção de Camarões. Diz. Aqui uma coisa rapidinho. Pode falar. Tudo na vida, tu tem que ter bom humor. Os caras descem com a maior cara de poucos amigos, como você viu. Eu disse o coitado do Alagoano, que está seguindo desde 98 com os jogadores da Croácia. E estava lá esperando um aceno e nada vai sofrer nesse calor só por causa do mau humor. Você falou do Alagoano aqui no Amazonas. Nós temos uma expressão que ilustra muito bem essa iniciativa do Alagoano, sabe? É lezeira. É lezo. Coitado. Pegou 12 mil reais. Minha mãe. Para seguir a seleção da Croácia. Ele estava lá deprimindo. Nenhum aceno, cara. Está vendo você, minha filha? Se fosse torcendo pelo Princesa do Solimões, pelo Nacional, eu tenho certeza que a gente ia se jogar no braço acenando para você. Mas vai ter um serpão de gente fria. Olha aí o que dá. Vai lá, Mara. Chama camarões. 11 horas e 43 minutos. Como eu falei, a seleção de camarões também chegou ontem à tarde aqui na capital. Vamos acompanhar como foi essa chegada na reportagem de Marquinhos Pereira. Solta aí, diretor. Torcedores foram ao aeroporto receber o time. Eram poucos, mas fizeram um barulho do jeito que só os africanos sabem fazer. O avião que trouxe os jogadores pousou por volta de meio dia e meia. Quando o ônibus deixou o aeroporto, mais festa. Em frente ao hotel, também poucos torcedores. Alguns curiosos, como o Breno. O que você veio ver? O time do Caramarans. Por quê? Porque eu gosto deles. No meio deles, Rodrigo e sua camisa vermelha e branca. Ué, tem algo errado, não? Eu vim para cá porque eu pensava que aqui nesse hotel a Croácia ia chegar aqui. Aí eu cheguei aqui e descobri que na verdade é Camarões, que o Croácia só vai chegar mais tarde. Então, aproveitando que eu já estou aqui, né? Vai lá, vou dar uma secadinha aqui no pessoal do Camarões para não perder a viagem. É claro, era o único brasileiro croata por aqui. Logo, o verde, amarelo e vermelho da seleção de camarões ocuparam o espaço em frente ao hotel. Apesar da animação, a torcida não está nada tranquila. A grande preocupação dos poucos torcedores que vieram ao hotel é com o atacante Samuel Eto'o. A estrela do time ainda é dúvida para a partida contra a Croácia por causa de um problema no joelho direito. Mas apesar da diretoria de futebol de Camarões ter dito que ele não entraria em campo, o jogador disse a uma TV camaronesa que reza por um milagre e que o jogo vale o sacrifício. Mas o craque do time e atacante do Chelsea chegou com uma bolsa de gelo no joelho e uma certa dificuldade para andar. Apesar disso, assinou, foi simpático. O time perdeu o primeiro jogo e precisa vencer para passar da fase de grupos na Copa do Mundo. A partida decisiva é sem dúvida o principal assunto nas emissoras de TV camaronesas. A torcedora diz que tem acompanhado o time em todas as partidas e que a viagem pelo Brasil tem valido a pena, tem sido muito legal. A seleção de camarões é do Grupo do Brasil e a próxima adversária da seleção brasileira em Brasília na segunda-feira. Muito bem, está aí a seleção de camarões desembarcando, mostrando muito bom humor. Até o Eto'o, Marcelo, ela marcou aquele penteado característico de livro, de bíblia, como a gente chama. Apesar de estar com uma bolsa enorme de gelo no joelho, desceu sorrindo, satisfeito com a pouca torcida, satisfeito com a chegada e pensando se vai poder realmente contar com esse milagre. Amaral, olha só, a gente vê isso aí claramente, como é que é um povo que vive no calor. É o bom humor que corre nas veias aí, olha. O jogador aí, o atacante lá dos camarões aí, devia estar com dor, porque gelo é na hora da dor ali, naquele momento ali que você realmente está com dor no local, né? E a gente acaba aplicando o gelo, mas estava lá simpático, acenando. Eu, se fosse ao Alagoano, mudava de time e ia para os camarões, viu? Porque eu vou te falar uma coisa, o pessoal simpático aí, dando atenção para a torcida que se deslocou, para poder ir lá no hotel, para poder falar com eles e o pessoal estava bem humorado. É assim que tem que ser. Não adianta querer enfrentar o calor chateado, porque o calor não passa com chateação não, viu, Amaral? Pois é, faltam seis horas e treze minutos para o jogo de hoje à noite aqui, na nossa capital amazonense, na Arena da Amazônia, entre Croácia e Camarões. Jogo decisivo. Quem perder, meu amigo, já está fora, vai voltar mais cedo para casa. A gente tem uma torcida aqui meio certa, viu, Marcelo? Apesar da pouca simpatia dos croatas, para a gente vale muito torcer para a Croácia, que se vencer, enfrenta o México e aí vai ter que se decidir lá com o México, que ganhou de camarões. E aí a seleção brasileira vai jogar com camarões com uma certa folga, porque aí camarões já vai estar eliminado mesmo, vai jogar sem tanta força, sem tanta expectativa, vai ter que voltar para a África. Vai fazer o último jogo, o que pode também, se eu incentivar, vai ser o último jogo contra os donos da casa. Vamos fazer bonita, então tem essas questões que a gente precisa avaliar. A verdade é, meu amigo, que futebol, como diz o velho ditado, é uma caixinha de surpresas. Então, vamos torcer para as duas seleções que vão jogar na nossa Arena, experimentar o nosso calor, não é isso, diretor? O que é, diretor Ivan? Jogo de ontem, meu cavão. Pois é, o diretor está falando que colocou no bolão 6x0 para o Brasil e não saiu um golzinho. Que goleiro é aquele, né, diretor? Me lembrou o Eguita, né? Não contava com a minha astúcia. É, 1,83 está me dizendo que o Eguita era mais baixo, não era, Eduardo? O Eguita era mais baixo, né? E fazia mais arte, não fazia? É uma tradição, né? O Eduardo está falando que é uma tradição. Mostra o Eduardo ali para mim, que é o nosso especialista em futebol e esportes adjacentes. Eduardo, satisfeito com o resultado do jogo para a seleção brasileira? A cena aí para a gente, positivo ou negativo? Mais ou menos? O que me surpreendeu ontem, que me deixou preocupado para os próximos jogos, é como a torcida do México dominou a brasileira. Em alguns momentos parecia que o jogo era no México, não no Brasil. Isso fez diferença na sua opinião? Eu acho que sim, eu acho que fez. Está aí a opinião do Eduardo. Cadê, Ricardinho? Aplausos para o nosso comentarista esportivo. É, meu amigo. Isso aqui são 11 horas e 49 minutos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre este assunto, porque estamos em ritmo de Copa do Mundo. Hoje tem jogo na nossa arena. Arena mais bonita do Brasil, povo mais caloroso. Faz Juiz ao Calor de Manaus, o povo amazonense. Daqui a pouco a gente fala sobre este assunto, porque Marcinha Lasmar preparou uma dica para você que está em casa. Não é isso, diretor? Marcinha, é com você. Seis em cada dez brasileiros sofrem com os sintomas das varizes hemorroidas. Varicel é o tratamento mais indicado para acabar com as varizes hemorroidas. Sabe por quê? Varicel elimina as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Além de combater as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel é um comprimido que age de dentro para fora, reduzindo os sintomas das varizes hemorroidas. Varicel estaciona o crescimento das varizes existentes, combate o surgimento de novas varizes, diminui o inchaço nas pernas e melhora a circulação. E não é só isso. Varicel ajuda a regular o intestino, aliviando os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. Em Varicel você pode confiar. Varicel, seu aliado no combate aos sintomas das varizes e hemorroidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias Angélica e Farmaben. Varicel tem a garantia de qualidade. Divcon Farma. Amaral. 11 horas e 50 minutos na capital amazonense. Lembre-se, você de casa, os telefones do Agora estão abertos para a sua participação. 3307-3951, 3307-3952. O diretor acabou de colocar aqui na tela. Além disso, tem o nosso WhatsApp, esse aqui, ó. 8177-296, por onde você envia a sua fotografia, o seu vídeo, a sua gravação de áudio e também a sua sugestão de reportagens. Esses meios de comunicação estão todos abertos para a sua participação aqui no programa agora, quando chegamos a 11 horas e 51 minutos. Márcia Lasmaia, com você. Amaral, eu estou aqui bem acompanhado. Eu quero saber o que vocês acharam do jogo de ontem. Rapaz, o jogo eu acho que vai ter que melhorar. Foi uma porcaria. Falando português, claro. Ah, não pode desenrolar, né, Caio? Ele ainda quis fazer um tempo ainda, né? Ele ainda quis remendar, mas ele já foi direto. Ele deu jogar uma porcaria. Não, porque, para falar a realidade, né, porque não foi o que a gente esperava da nossa seleção. Se bem que também não pegou qualquer equipe. Pegou uma equipe muito boa, que jogou muito também. Mas é aquilo. Quem não pegou gol, graças a Deus. É, exatamente. O goleiro deles fecharam a barra, o da gente também fechou e deu tudo certo, né? Aquele goleiro estava maldiçoado. Gente, me cansa, minha mãe. Foi. Eu me peço. Com certeza, com certeza. Estava com o gol fechado, aquele goleiro. Fechou tudo. Com certeza. Olha, eu quero que vocês façam uma embolada rapidinho aí, para a Nívia, que está fazendo aniversário hoje. Para a Nívia. Para a Nívia. Para a Nívia. E caju, eu vou te dizer, e para a minha amiga Nívia, que é aniversariante, eu falo nesse instante que ela está no lado de lá. Mas ela está no lado de lá. E Deus lhe deu uma usina e lhe deu um armazenho para eu comprar tudo fiado e nunca mais lhe pagar. E para nunca mais lhe pagar. E ô Nívia, eu vou te dizer, nessa passagem de Broco, escuta o que eu vou falar. Vocês aguardem aí, que a gente volta já. Ninguém correu, eu vou mostrar a Nívia, meu Deus do céu. Ó, meu Deus, vai lá, Amaral Augusto, vai pedir um corta para três, que o Amaral Augusto está na câmera para mostrar a Nívia. Vai, Nívia Sena, aê. Levantou e fez a perfeita. Agora sim a gente vai entrar no intervalo, eu quero que vocês terminem aí fazendo a passagem, falando do Agora, que é o programa da comunidade, que é o lugar da audiência. E esse é o programa agora, escuta o que eu vou falar, e eu tô cantando o meu repente, eu daqui, você de lá, e é com nossa amiga Amaral e a nossa amiga Lisboa. Vai agora para completar, mas não é brincadeira não, é um programa de respeito, você pode acreditar, e é por isso que o programa está em primeiro lugar. Amaral Augusto, vamos lá.